Joga no Brasil Eu sou estilo, estilo de mantelado Se tem mulher, aonde eu vou Eu sou estilo, estilo namorador Se tem mulher, aonde eu vou Eu sou estilo, estilo namorador Eu sou estilo, estilo namorador Eu sou estilo, olho pra você Eu sou estilo, estilo namorador Eu sou estilo Aonde eu cheiro, a mulherada e costa Aniversão do paredão e a galera gosta Do lado ao lado do pipoca Aonde eu cheiro, a mulherada e costa 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 Camarote, obrigado, hein? Muito obrigado a cada um de vocês que estão aqui nesse dia tão especial Sintam-se beijados e abraçados Ela e minha família que foi o meu primeiro fã clube Beijo a minha mãe, meu pai, a todos os meus tios As tias presentes A toda a torcida que curte garota safada Gente, paz e amor com a mão direita Paz e amor com a mão direita Paz e amor com a mão esquerda Se vocês juntarem Eu me chamo Wesley Safadão E o Brasil inteiro vai curtir esse show Que começou aqui em Recife E vai conquistar o Brasil inteiro Garota Safada Uma nova história Para o Brasil e o mundo Vem comigo Vem comigo Tô badalado Tô pipocado Tô badalado Tô pipocado Tô badalado Tô pipocado Eu sou estilo Estilo de matelado Se tem mulher Tá onde eu vou Eu sou estilo Estilo namorador Se tem mulher Tá onde eu vou Eu sou estilo Estilo namorado Tô jojo Olha o jeito Quem gostou levanta a mão e dá o gritão Paz e amor Paz e amor Paz e amor Paz e amor